Começaram hoje em Aracatuba as obras para reconstrução de parte do Córrego do Machadinho, na Avenida João Arruda Brasil. A força da chuva da última semana do ano danificou a encosta e cedeu. O SBT acompanha o problema desde o começo. O flagrante foi enviado pela nossa telespectadora, Ana Flávia Bonacchini. Depois de quase 15 dias da forte chuva que deu na madrugada do dia 21 de dezembro, continuou tudo igual. Ou melhor, na verdade está até pior, porque a terra está cedendo a cada chuva. E após nossas cobranças, a equipe da prefeitura começou a fazer os trabalhos. No SBT interior, da hora do almoço, o secretário de obras garantiu que os trabalhos devem ser concluídos até a semana que vem.